que não via a hora de encontrar essa bonitinha. E eu vou apresentar para você. Ela mistura a música brasileira com sonoridade de diversas partes do mundo, passando pelo Afrobeat, Reggae, com a pitadinha de maracatu. Essa paulistana admirável já conquistou muitos fãs e está de volta com a gente. Bonitinha! Bárbara Marques! Faz tão bem ver seu sono ao acordar E a cama bagunçada depois de se levantar Gosto bem da mania de tentar arrancar risadas As minhas quando eu quero descansar Dos seus livros abertos do chão Do volume tão alto Do som do tropeço acanhado na voz O que eu posso fazer? Gosto assim mesmo do seu jeito Mesmo assim com todos os defeitos Todos os seus erros são perfeitos Eles foram feitos pra mim Gosto assim mesmo do seu jeito Mesmo assim com todos os defeitos Todos os seus erros são perfeitos Eles foram feitos pra mim A Bárbara Marques é bonitinha Como vai você? Olá Rony! Tão bonitinha? Obrigada! Me apresenta a turma Como se eu não conhecesse um para Tá bom bicho, como é que você tá? Aqui na perdição Muga Machado Vamos ver nosso parceiro Álvaro Alves Boa Álvaro, como é que você tá? Muito da sua própria história Com certeza Rony Porque eu gosto de cantar coisas Das quais eu vivi Essa música por exemplo Os Perfeitos Que a gente acabou de tocar Eu passo Já passei e passo ainda Por muita coisa Né? Disso E as vezes um amigo Conta alguma situação Que eu falo Nossa que interessante Aí eu resolvo escrever alguma coisa Sobre isso Que me chamou a atenção Tô vendo a capa Tá muito bonita ali Muito obrigada Sem rascunho Bárbaro E você me prometeu Não, Fique Você iria cantar uma música Que eu gosto muito Que foi composta Por um documentário Da TV Cultura Sobre o que se trata? Esse documentário Da TV Cultura Rony Ele se chama Passagem E é um documentário Que fala de influência De músicos franceses Em músicos brasileiros E eles queriam uma música Feita especialmente Para esse documentário E eu tive a sorte De receber esse convite E compus essa música Chamada Antre Né? Em francês E o tio Rony adora Antre E você vai agora Para o tio Rony Que vai ficar aqui do lado Ouvir você cantar Com certeza Agora Bárbaro Marx Aplausos 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL Você pode estar no SESC, Piracicaba Errei alguma coisa? Tudo certíssimo, Rony Obrigado por ter vindo, meu amor Você está convidado para todos os shows Obrigado, querida Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Muito sucesso Dá uma gracinha, Bárbara, olha só Bárbara Marques Obrigado, meu amor Obrigado